Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Nigeriano, do meu lado aqui, o Bravo na Dança, Daniel Savoia. E a outra, o Bravo também, Marcela Tolota. Hoje tem uma musiquinha bem legal pra vocês. Eu gosto assim, amostradinho, é. Ó, sabe o que é o collab, Daniel? O Gabrielzinho do Loucos por Dança. Ele que me mandou essa música pra mim e quis fazer o collab comigo. Mentira! Tem 11 anos ele, 11 anos. Fez collab comigo. Gabriel, obrigado pela confiança. Te amo e tamo junto. Essa é pra você também, pra nós. Depois eu passo o Instagram dele, beleza? Vamos lá? Ó, já começa na estrofe, tá? Vai balançar aqui, ó. Um e dois, três e quatro. Agora vocês vão deslocar de lado, ó. Um, dois, três, joga e joga. Um, dois, três e joga e joga. Agora vai vir a chelit, o refrão, tá? Agora o refrão você vai pra aqui, ó. Um, dois, três, alisa o corpo. Um, dois, três, alisa o corpo. Agora vocês vão escrever. Escreve, chama, casinha e boquinha. Tudo bem? Aí volta no refrão de novo. Um, dois, três, alisa o corpinho. Um, dois, três. Quando voltar, vocês vão fazer a tremidinha. Tá, 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 tá. Abriu. Joga duas pra direita. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Virou. Tá, 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 tá. Dá uma zerada. A música começa tudo de novo. Facinho, né? Só tem um minuto e meio de música. Facinho, tá? Coneografia Robson Nigeriano com o collab com o Gabrielzinho do Loucos por Dança. Tamo junto. Ó, acesso à loja oficial. Tem novos looks lá. Você que quer ser instrutor dançado também, entra na nossa página. Entre em contato com a gente. A gente facilita o pagamento pra você, beleza? Pra ter aula didática, melhores de coreografia, beleza? E pra levar aquela turma com maior diversão. Beleza? Hashtag Vem Dançar. Até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.